O que foi contado, meus avós falavam que foi Lã-Lã o apelido. Lã-Lã seria o apelido correto, mas na rua, e como no interior que eu sou a comunidade era muito forte o candomblé antigamente, eu creio que nesse período o povo achou melhor pra chamar de Nã-Nã, em vez de Lã-Lã. Aí na rua todo mundo falou, eu sou eu, sou eu Maculele, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Maculele, sou eu, nós viemos de Jaguaripi mostrando sempre a tradição real, nós viemos lá do Brasil mostrando sempre a tradição real, sou eu, sou eu, sou eu Maculele, sou eu.